Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a TeamComics e hoje eu estou aqui para falar desse filme que está causando tanto rebuliço, tanto comentário, tanta coisa na internet, o filme O Poço que estreou na Netflix mais ou menos há uns 8, 9, 10 dias atrás, está causando muita polêmica, então vamos lá falar sobre ele. Mas desde já, eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like no nosso vídeo, porque você está ligado? E é nóis! O Poço, ele podia ser muito bem só mais um filme para falar de pirâmide social, de luta por classes, de, por que não, preconceito, de, tipo, De egoísmo, de comunismo, mas O Poço é um filme mais complexo, mais profundo do que isso, não é um filme simples, é um filme curto, mas é um filme muito gostoso de assistir, ele é um filme, é, tanto quanto brutal, ele mostra a verdade nu e crua, e cara, é, ele é muito bem feito, muito bem dirigido, e eu fiquei muito surpreso em saber que esse é o primeiro trabalho do diretor, E é muito gratificante ver que a Netflix está investindo em filmes espanhóis, a Espanha está vindo com uma leva de trabalhos bons, não é de hoje, e é legal de ver que a Netflix parou de investir em filme categoria B americano, e está focando mais em coisas que a gente pode ver que é classe A, e que eles podem investir, e estão vendo que está dando resultado, E estão colocando a sua plataforma, porque eles estão perdendo muito cliente para o Amazon, perdendo muito cliente para o Disney Plus, que já estreou lá fora, e, é esperar que eles continuem nos fornecendo material de qualidade como esse, como também tem o filme da casa, que eu já assisti, logo logo faço um review, mas vamos focar no Poço. Foco, 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 foco. Bem, conforme vai descendo, as pessoas que estão embaixo comem cada vez menos, equiparam as pessoas de cima, até chegar a um nível que, daí em diante, alguém não vai comer mais, e essas pessoas vivem em jejum, e sobrevivem da maneira que é possível. Então, cara, você deduz, porra, como isso vai ser interessante, como isso vai ser uma coisa relevante socialmente falando, porque o Poço traz esse conceito, o diretor conseguiu compactar uma sociedade dentro do Poço, ele conseguiu trazer para dentro dessa visão todos os elementos que compõem o convívio social, se você analisar bem, o final é metafórico e ambíguo, ou seja, ele não tem uma conclusão 100% certa, não há uma resposta óbvia e clara. Então, se você tem uma visão e a sua prima tem outra visão, vocês não são totalmente certos, nem totalmente errados. Cada um tem sua razão no seu modo de pensar. Mas eu quero focar aqui na minha interpretação no final do filme, em alguns pontos que eu acho relevantes a gente discutir, e eu quero trazer isso para vocês. Bom, então, vamos falar sobre o filme. O nosso protagonista, o Goring, ele entra no Poço com a premissa de que ele vai se livrar do vício do cigarro. Ele quer entrar lá para se livrar do vício, ele acha que vai passar seis meses e vai ganhar um certificado homologado. Ele passa por uma entrevista e ele entra lá achando que vai ser uma experiência só de abstinência e tal. E o companheiro de cela dele, o Trimagazi, já tenta colocar ele na realidade do Poço. De início, ele até tem simbaixo pessoal de que ele fala que não vai comer a comida, que lá vem toda estragada, vem toda mexida lá de cima, que ele acha injusto. Os que estão acima comerem muito e conforme vai descendo a plataforma, as pessoas vão comendo pouco, cada vez menos. Só que chega uma hora que o corpo não aguenta ficar sem comida e ele se vê forçado a começar a comer aquela comida que vem na plataforma desse jeito. A partir daí, cresce uma amizade dele com o Trimagazi. O Trimagazi vai lá, conquista a confiança dele e a gente chega no primeiro ponto, que é a cada mês. Os companheiros mudam de plataforma, mudam de cela, perdão. Um gás sonífero deixa as pessoas em estado de sono. Puta, isso ficou óbvio. Um gás sonífero faz as pessoas adormecerem e eles trocam os prisioneiros de cela. E a grande questão é, se você está no nível 45, você pode acordar no nível 3 como acordar no nível 200. E isso é assustador, porque dependendo do nível, você sabe que você não vai comer. E o gorengue tem esse choque quando o Trimagazi amarra ele, quando eles mudam de nível. Se eu não me engano, eles estão no 133. E o Trimagazi corta ele para comer pedaços do gorengue, o que é uma coisa assim, brutal, digamos. Essa cena de canibalismo, uma coisa muito forte. E a partir daí, a situação, o gorengue só vai caindo psicologicamente, fisicamente. E para resumir toda a trama, a gente tem o gorengue passando por diversos níveis. Ele conhece outra personagem, que é a moça que fez a entrevista com ele. Que ela se mata também. E chegando no final, ele encontra o Baharachou já no nível 6 ou no nível 8. É, no nível 6. E me chamou a atenção uma frase que o Trimagazi tinha dito para o gorengue. Que é bom estar no nível intermediário. Não é muito bom estar lá em cima. Porque você come toda a comida e chega uma hora que não tem mais nada. Por isso que as pessoas se jogam lá em cima. E que é uma coisa que parece muito sem nexo. Porque se a pessoa está lá em cima e ela tem toda a comida ao seu dispor, qual o sentido dela se jogar? Mas eu acho que ficou evidente a hora que o gorengue acordou no 6 nível. E ele percebeu a hora que o Baharachou, que é a atual companheira de sala dele, tentou fugir e não conseguiu. E realmente, não adianta você ter fartura se você não consegue concluir o seu objetivo, se você não consegue melhorar a sua vida, se ele não conseguisse sair dali. Então não adiantava ele ter muita comida, se ele sabia que não ia conseguir dali, não ia conseguir sair do poço, que em algum momento ele ia morrer ali. Então realmente, ficar no nível 1 não ia adiantar. Só comer fartamente não ia adiantar. Em tese, você ficar no nível mais intermediário seria útil para manter sua sanidade mental. Então a gente se depara com o final. O Baharachou vai descendo com o gorengue, dentre as plataformas, dentre as celas, perdão, para proteger uma comida, um prato de comida, uma panacota. Coisa que eu nunca tinha escutado falar. Mas ok. Bem-vinda, panacota! Em uma das celas, no final, eles encontram uma garota, uma mulher, a Miharu, se eu não me engano. Ela tem um filho. Um filho. Todo mundo fala que ela tem um filho durante o filme. Para chegar no final, apareceu uma criança, que é uma menina. E a Miharu é morta, e eles são atacados também por esse pessoal. E eles conseguem se salvar, descem para a ocean plataforma, protegendo a panacota e acham a criança. Eles dão a panacota para a criança, o Baharachou morre, o gorengue desce para o último nível com a criança, deixa a criança na plataforma, a plataforma sobe com a criança e o gorengue sai andando, enquanto Kimagaze. Até aí, ok. O que eu acho do final? Primeiro, eu não consigo achar, crer em nenhuma hipótese viável que a menina estava viva. Para mim, aquilo era uma alucinação. Certo? Não consigo acreditar que a mãe dela descia toda vez para levar comida para a criança. Não há uma razão lógica para isso. Ela não tem como descer dentre os níveis. Mesmo que ela descesse com a plataforma para chegar no último nível, como que ela ia sair de lá? Porque só tinha duas opções. Ou ela subiu para a plataforma de volta e a inércia provavelmente mataria ela, ou a administração teria que mudar ela de cela. E se a administração pegasse ela no último nível com uma criança, obviamente, eles resolveriam essa situação. Ok, mas vamos focar em outra coisa. É dito o filme inteiro que ela tem um filho, não que ela tenha uma filha. Então, a partir do momento que eles chegam no último nível e vem uma criança, uma menina, ali, a partir desse momento, eu já acho que é uma alucinação. Porque é dito o filme inteiro que é um menino, não que é uma menina. E o Goreng teve alucinações o filme inteiro. Sonhos, pesadelos, alucinações. Ele chegou até a fantasiar com a Miharu Nua. Então, não acho nem um pouco difícil de crer, de imaginar, de ter certeza que o Goreng alucinou. Ok? Para mim, o grande plot do filme é a panacota. Por quê? O filme não é linear. Há momentos durante a narrativa que ela retrocede para mostrar situações do Goreng na entrevista, que aconteceu, obviamente, no passado. E tem uma cena que acontece no meio do filme, que não é dito porque ela está ali. É uma cena com a panacota, com um fio de cabelo. E, obviamente, todo mundo deve ter achado estranho. A hora que o Barraracha está descendo com o Goreng, ele encontra o senhor de idade, que deve ser pai dele, vô dele, ou conhecido, amigo que seja. E eles falam para proteger a panacota como se fosse a vida deles. E qual é o seu sentido disso? Sem que a panacota já tivesse uma importância na trama. Então, eu creio que aquilo que não foi mostrado no meio do filme é o final do filme. A criança não subiu na plataforma, e sim a panacota com o fio de cabelo. Do Goreng, obviamente. Porque o Barraracha era careca. Os carecas sempre fizeram sucesso. Enfim. Mas, você falou assim... Você pensa assim... Ah, mas Kainan, você falou que o final do filme é metafórico? Você falou que o final do filme é ambíguo? E que não sei o quê? Sim. Tem mais de uma resolução, afinal. A criança, no fim, realmente representa uma esperança. Ela representa um fio de esperança. Ela representa o que há de bom na humanidade. Representa que todo o sistema falha. Por que eu digo isso? Porque a própria secretária do posto, que foi ficar lá confinada com o Goreng, ela disse que não pode entrar uma criança, não pode estar abaixo de 16 anos. Então, o fato da criança estar ali, prova que qualquer sistema tem falha. E o fato da criança ter sobrevivido no último nível, significa que há uma ponta de esperança para a humanidade. Mas, isso não é a mensagem para a administração. Isso é a mensagem para você. Esse final, que a criança sobe pela plataforma... quase não saiu. Sobe pela plataforma e vai para a administração. Isso não é a mensagem para a administração. Isso é a mensagem para você. Por isso que eu disse, esse fio é muito mais profundo do que ele parece. E outro detalhe, ela está no último nível. A Pana Cota fica na plataforma. Em nenhum momento a plataforma ficou... Errou! A Pana Cota está na cela. Em nenhum momento a cela ficou fria ou gelada. Então, isso para mim é uma alucinação realmente, ou um desejo, um sonho, o que seja. Não é a realidade que o Goreng estava vivendo. Para mim, ele e o Baharati morreram devido aos ferimentos naquela última treta com os caras que estavam matando a Miharu. Mas é muito interessante o modo como a criança foi introduzida no final e a resolução dela. Então, eu acho que a mensagem que o diretor quis passar com esse final foi isso. De que a mensagem para a administração era a Pana Cota. E essa mensagem chegou, só que provavelmente não adiantou. Por quê? Porque o chefe deduziu que era um fio de cabelo de alguém da equipe dele de cozinha. Então, talvez uma mensagem a se passar é que por mais que você se esforce para tentar alguma coisa, isso talvez não vai adiantar nada. Se a pessoa que está acima de você não se esforçar, não quiser enxergar de outra forma, não quiser ter um pouco de empatia ou solidariedade. E é muito legal esse embate aí de comunismo e capitalismo. O filme mostra que não tem como viver só de um e só de outro. O certo seria mistar os dois, chegar num senso comum. E esse filme é facilmente aplicável para a crise social de hoje em dia. Não preciso nem falar da questão do álcool em gel, de máscara, de luva, que as pessoas estão estocando, vendendo por preços absurdos. E, cara, chega a ser desprezível o quanto o ser humano chega a ser sujo nesse tipo de situação. E foi o que esse filme tentou mostrar o quão baixo chega o ser humano em determinados níveis da sociedade. E tem um momento que eu achei muito interessante, no final do filme, que eles estão chegando no último nível, o Baharati e o Goreng, e tem um cara que ele escolheu levar dinheiro. Ele está com uma pilha de dinheiro. E essa parte foi para mostrar que não importa como foi a sua vida, quem foi você, se você foi um milionário, se no final da sua vida você está cheio de dinheiro, isso não vai te adiantar de absolutamente nada. E ele ainda joga o seu dinheiro em cima do Goreng e do Baharati para reafirmar essa questão que os dois lá ferrados, fudidos, e não adiantava. Todo o dinheiro que jogam em cima dos caras não adianta. Não serve ficar nada. É só papel. A gente está só de passagem nessa vida. A gente não leva nada, muito menos no dinheiro. E o que faltou citar aí é que o filme, para muitas pessoas, ele retrata o purgatório. O Poço seria o purgatório, o nível zero seria o céu. E que o... E que o Goreng seria o Messias, seria Jesus. A coisa que mais levou a essa afirmação foi o último nível, o 3x3, vezes dois que é o número de pessoas em cada célula, seria o 666. Eu acho que isso é uma coisa assim, mais para usar como apoio para o roteiro e não como uma resolução final da história, de que isso realmente era uma versão do purgatório e tal. Enfim, eu respeito essa visão, mas eu acho que isso seria uma coisa muito simples. Eu acho que esse filme é muito mais profundo do que apenas uma visão do purgatório. Então, galera, é isso aí. Foi muito legal fazer essa análise do Poço, do final. Trazer aqui meu ponto de vista. porque a gente está vivendo um período de quarentena, a gente não pode ir no cinema, não tem filmes para eu poder trabalhar em cima disso. Mas eu vou tentar trabalhar do que o Netflix está trazendo, a Amazon está trazendo. E é isso, cara. É isso. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre o final do filme, sobre o que vocês acham, se o que eu falei tem sentido para vocês, se não tem, o que vocês acharam que realmente aconteceu. E, cara, realmente, pensem. Pensem bem. na mensagem desse filme e em todo o impacto que ele pode causar na sua vida, toda a representatividade social que ele pode ter, porque os filmes são basicamente isso, mensagens para nós. E, cara, eu espero que vocês sejam assistindo esse vídeo. E você que viu esse filme, se você foi esse tipo de cara que estocou álcool em G em casa, você estocou máscara, está fazendo esse tipo de coisa para vender na internet pelo dobro, o triplo, o quadro do preço. Se você for esse tipo de pessoa, o mínimo que você merece é um inferno. Valeu? Então, galerinha, é isso aí. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Deixa aquele like poderoso aqui embaixo, que o editor vai deixar nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Face, o nosso Instagram. Vai deixar o meu arroba aí para quem quiser me seguir. E já falei, vamos interagir, conversa aí comigo nos comentários o que vocês acharam do filme. E o próximo vídeo vai ser sobre o filme A Casa da Netflix, que é outro filme espanhol. Está vendo que os filmes espanhóis estão junto com força na Netflix. E de resto, só agradecer para vocês todo o apoio que vocês têm demonstrado. Eu sei que eu fiquei um tempo sem postar conteúdo, aconteceram N situações, eu tenho que gravar pelo meu celular, os meninos que editam para mim estão sem computador, entre outras coisas que, enfim. Mas, me encheram tanto o saco no WhatsApp que eu estou aqui. E eu vou pegar frigo no canal dessa vez. E, muito obrigado por tudo, mais uma vez. E é nóis! E aí E aí E aí E aí